Eu vou sintonizar aqui YouTube 7 em 7, hein? Faltar um minuto E aí, galera do Instagram? Sejam bem-vindos Não somos dupla sertaneja, né? Só pra deixar claro pro pessoal aí A cor da camisa foi puramente Coincidência Deixa eu ver aqui Fala pra galera que já tá aqui No YouTube já tá o Grês Pulpino E aí, meu garoto? Seja bem-vindo Galera O áudio tá ok pra todo mundo aí Eu coloquei No Instagram e no YouTube O O Facebook Facebook eu tô um lado também aqui O Judá tá no Facebook Judá, compra o seu Facebook pra galera Demais Judá Donai, né? Só existe eu no Brasil, eu acho Jogou Judá Donai No Google só vai aparecer um resultado Só não vai ter muito Temos aqui, ô Judá Uma presença internacional aqui Oi? A gente tem uma presença internacional aqui É mesmo? Que show, cara É um cara aí Muito gente boa Da Bolívia Prazer Prazer, Tico Muito gente boa Bom, demais publicidade Marcelo Henrique Fernando Vieira Arena Arena Publicidade Flávio Edirley Érica Marçal Só uma pergunta aqui, ó Pessoal do Instagram Tá ouvindo legal? É só dar um feedback pra nós aí Galera Dar um feedback no Instagram só Terá alguém responder ali Ó, agora são sete e oito de Brasília É... Vamos aguardar só mais dois minutinhos Pra galera chegando agora Um meio Relembrando o pessoal Se cadastrar pra participar da aula Só o tempo da galera receber o e-mail E entrar aqui Pra gente... A aula hoje vai ser bem densa As informações O Judá aqui me prometeu Não febraram nenhum assunto Não, vamos descascar, né? Vamos descascar A comunicação visual é... Tá precisando hoje De... De uma renovação De alguém que esteja vestindo a camisa aí Pra trazer Vendas Vendas, vendas Esse é o nosso objetivo aqui, cara Colocar o assunto em discussão E... E acho que todo mundo tem a ganhar Principalmente o nosso mercado Fortalecer o nosso mercado Acho que é o nosso objetivo E quando eu conheci o Judá Eu percebi que ele também tem essa... Essa vontade Dessa missão Veio Tá na veia Ó, o José falou que o áudio tá bom aqui no YouTube A galera do Instagram já deu um feedback aí Isso tá ok? Tá bom, tá bom No Instagram também Tá show de bola Facebook, Facebook Só eu tô aqui Mas eu tô com o Danilo Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu tô com o Danilo aqui No YouTube e também no Instagram Tá? Beleza Galera Seguinte Como aqui tem um pessoal Que acompanha o canal da CM Acompanha o Danilo E também tem uma galera De uma nova tribo Que tá sendo Unida, né? Ajudar A gente tá fazendo aqui Um batismo de união de tribos Com certeza Que acompanha o Judá Então eu vou me apresentar Falar aqui Um pouco do meu trabalho Daqui a pouco o Judá vai se apresentar também Pra gente Daí sim Iniciar o nosso conteúdo Bom Quer falar alguma coisa antes? Tudo certo Danilo Lopes É meu nome Eu sou engenheiro Tô à frente do canal da CM E a gente tem blog Tem canal do YouTube Iniciamos agora um trabalho Maior de divulgação no Instagram Sempre com o intuito De ajudar a galera Na comunicação visual E no meu caso específico Fabricantes E instaladores de CM Nosso principal objetivo No mercado O meu objetivo É capacitar a galera É Quem tiver disposto A atender plenamente O seu cliente Com uma boa Uma bela Uma ótima fachada em CM Eu posso te ajudar Seja com o conteúdo Seja com o treinamento A gente cada vez mais Tá Disseminando O tema CM No mercado Pouco em discussão Você concorda ou não Com um tema ou outro Você usa uma técnica A Uma técnica B Não importa O que importa É a gente Trazer pro nosso cliente O nosso melhor Seja questão técnica Seja questão de escolha De materiais Seja questão De fortalecer O nosso mercado Como um todo E aí Recentemente Conheci o Judá O Judá Um cara que ele tá Ele Ao longo do trabalho dele Ele se especializou Na parte de vendas E aí Judá Faz a sua apresentação Aí pra galera Fala galera Boa noite Beleza Judá Adonai aqui Então Na verdade Eu me coloco Como um eterno Aprendedor em vendas Né Eu sou apaixonado Por vender Eu comecei Com a venda Na rua Né Com 14 pra 15 anos Eu me tornei Vendedor De balas de banana Foi onde eu comecei A minha trajetória Né Eu fui morar sozinho Com 15 anos Hard working Comecei ali A aprender Na raça Na Eu até falo Que eu tenho As cicatrizes Dos vendedores Né Me incluo Nesse time Mas aconteceu Que assim Como eu cresci Meu pai é publicitário Há 30 e tantos anos Tem empresa Há 30 e tantos anos No Paraná Eu acabei crescendo Nesse mundo De comunicação visual De publicidade Em geral E acabei adquirindo Um conhecimento Desde a época Dos letristas Da época Que comunicação visual Se fazia Com pincel e tinta Né Então Eu cresci Nesse meio E acabou que Com Eu acho que Foi com 21 anos Mais ou menos Eu já Com 16 anos Eu cheguei a ter Uma equipe De 23 vendedores Na rua E eu gerenciava Essa galera E botava Todo mundo Para frente E Comecei a aprender Sem saber O nome da técnica Isso ou aquilo Mas eu comecei a aprender Técnicas de vendas E aconteceu o que? Aconteceu Que foi ali Que eu me apaixonei E descobri Que esse era o meu lugar Então hoje Eu moro No litoral De Santa Catarina Com a minha esposa Com meus três Piazzotti Os futuros Comunicadores E O que que acontece? Há pouco mais De quatro meses Eu decidi Parar De trabalhar Com vendas De comunicação visual E focar Em Consultoria Para Empresas De comunicação visual Judá Mas por que Você largou O mercado Se você sabe vender? Exatamente Porque a gente Enxergou A necessidade De Poder compartilhar Esse conhecimento Entendeu? Eu na verdade Eu vim Abordando Algumas técnicas Ao longo do tempo E foi mais legal Que Quando eu Implementei Uma Uma Específica Técnica Eu passei De 30% Dos meus orçamentos Para 90% De fechamento Nisso daí E hoje E hoje Na verdade Qual é o maior Objetivo Dessa nossa live O maior Objetivo Dessa live É unir O teu conhecimento Monstro Em técnicas Você já é um líder De mercado Na parte de ACM E assim Hoje em específico A gente vai falar Sobre Como vender ACM Em 10 etapas Esse é o Tcham Em geral Mas a gente vai Entrar em alguns pontos Mais específicos Responder algumas perguntas Também Na sua opinião Judá Qual que é Você que está no mercado Você está inserido No mercado Mas você é Notamente como vendedor Isso Qual que é a sua Visão Em relação Aos principais desafios Na parte de venda Do ACM Cara A venda do ACM Eu tenho um ponto Assim ó Que é chave Conhecimento Do material E isso se dá Não só para o ACM Mas também Para a estrutura Para o tipo Da dupla face Que você usa Entendeu A forma de fixação E até O pós Que seria O que vai ser aplicado Em cima do ACM É o adesivo A letra caixa Com LED Sem LED Backlight Frontlight Então na verdade O intuito principal Hoje É explicar Que na verdade Um dos pontos Principais Que eu posso Falar para você É conhecimento Sobre o teu produto Sobre o que você vê Isso é o que manda Entendeu É você se colocar Na frente do teu cliente Como um especialista Esse é o ponto principal Sem dúvida Cara Eu compartilho da opinião Que não tem como Você entregar Para o seu cliente Um bom trabalho Em ACM Se você começou Errar A primeira etapa Do processo Vai ser a venda A tradução técnica Do que o cliente Te pediu Quando o sonho Deseja O sonho do cara É ter uma 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 Bela exposição Do ponto comercial Do restaurante Da padaria Do supermercado Isso é o sonho E nosso trabalho É traduzir O que é sonho Em algo técnico Que eu consigo Precificar Que eu consigo Quantificar E eu acho Que se você Errou em algum ponto Nessa primeira etapa Todo o resto Foi comprometido Você concorda Com isso? Absolutamente Na verdade Assim Eu até Tenho no meu No meu site Eu falo Que é o seguinte Quando eu comecei Você tem uma ideia Assim Eu sempre brinco Do barco a cabelo E bigode Tá sempre na pinta Pra ter essa primeira Apresentação Porque tem Diversos pontos Que você vai abordar Durante o atendimento Do teu cliente Que vai fazer Ele perceber Que ele precisa De você Ou que não precisa Que você é só mais um É isso que vai fazer A diferença No primeiro contato Com teu cliente Entendeu? E o que acontece Que assim Hoje O pessoal Quer entrar no mercado De comunicação visual Sem às vezes Conhecer o produto E é engraçado Que assim Quanto conteúdo Você disponibiliza Na faixa hoje? Cada vez mais Cara Dá pra entrar Dá pra entrar Na tua página E virar um especialista Pra vendas Entendeu? Porque assim O vendedor O vendedor Ele não precisa saber Tipo assim 100% Ele precisa saber Um pouco Sobre todos os produtos Que você vende É isso que manda O bom vendedor Isso eu falo Você que sobra de dúvidas Então por exemplo Assim Não adianta você Saber as técnicas De ACM Se você vai vender Uma placa de ACM Com por exemplo Adesivo Falando na comunicação visual A gente sabe Que o mundo De aplicação da ACM É muito vasto Você pode fazer Um revestimento De uma fachada De um prédio Ou fazer Uma singularidade Ali com pele de vidro Enfim É um universo Que dá pra explorar Mas falando Em comunicação visual O que sempre Me colocou Uns 10 passos Da frente Dos meus concorrentes Não foi Ter estrutura Não foi Ter um monte De vendedor Não foi Ter uma empresa Gigante Com um monte De funcionário Não foi isso Foi eu conhecer O meu produto E quando eu falava Pro meu cliente Eu tava Tendo Total É Certeza E garantia Daquilo que eu tava falando Deixa eu só recusar aqui E cara Eu sou um cara Muito fuçado Por exemplo Quando eu fui instalar Aqui um Cerve TV Aqui na empresa Eu sou um cara Que eu gosto Antes de eu escolher O equipamento Eu gosto de estudar Ele Plenamente Então leio o manual Leio o feedback Das pessoas que estão usando E tal E não tem coisa Mais chata Cara Tá com barulho No áudio Será que é o seu Ou será que é o meu Dá uma olhadinha aí Se alguém tiver falando Alguma coisa Tá tudo certo aí Qual de galera Cara Aqui pelo menos No Facebook E no Instagram Tá tudo certo Beleza Vou continuar aqui Então de volta Cara Não tem coisa mais chata Quando você vai comprar Um produto E você como cliente Tem que editar Tem que editar Você tem que editar Pro cara Né Exatamente Exato Você Entende mais Que o vendedor Sobre aquele produto O cara Não vai te passar Confiança nenhuma Em qualquer recomendação Que ele for dar Então E um ponto Um ponto Que é só pra Botar um parênteses No que tu falou É que assim Isso se você for O primeiro vendedor Agora o que acontece É que às vezes O cliente Ele é 100% leigo Só que vem um vendedor Um bom vendedor Que vende do produto Antes de você E faz o que? Educa Ensina e educa o cliente Aí você chega lá Sem conhecimento do material Sem saber direito O que você vai vender Querendo já saber O preço do concorrente Quanto que o outro passou E já era Já era O teu cliente já tá educado Ele já tem objeções Que se você não estiver preparado Não importa você ter preço Não importa ter qualidade Não importa ter nada Você não tem nem Como conversar com ele Então tem que estar preparado A gente chegou Numa conclusão Que o primeiro trabalho De todo esse processo Vai ser que a nossa obrigação Como um bom profissional Estudar o produto Ter um cliente Uma solução É eu educar o cliente Correto? Com certeza Com certeza Gerar valor através do conhecimento Essa é a base E aí o que vai acontecer Quando um concorrente Não tá preparado Vai querer vender O mesmo produto Só que o cara Ele simplesmente chega E joga um orçamento Com valor final ali só Às vezes Eu não tenho Ouvir para ele Não, com certeza Com certeza Esse é realmente Acho que é o primeiro ponto Que a gente pode abordar Eu sempre falo isso Até para mim Para a minha equipe Eu falo o seguinte É conhecer o produto Vai um pouco além Nós estamos falando Sobre o setor de vendas Mas assim Tem empresas De mega porte Que estão vendo a gente Que são empresas Que tem vários vendedores Mas tem aquela galera Que meu irmão Como é que é Compre um escanteio Cabeceia Faz o gol E vai comemorar Essa galera Que isso é muito comum No nosso mercado Os autônomos Ou micro empresários E aí tem a figura do dono Que o cara Ele vende Ele projeta Ele sobe No alto do andame Então ele faz Todos Atende o telefone Ou a ele A esposa A ele O filho E até você já me contou Uma história De que no começo Você tinha Um guarda-olva Exatamente Na verdade é assim Quando eu abri A primeira empresa Minha de comunicação visual Porque hoje Eu tenho minha segunda empresa Que é focada Na parte de consultoria Mas assim A minha primeira empresa Foi em Paranaguá E cara Eu ia Era eu e o meu irmão Ele era Digamos que produção E eu era comercial E o mais engraçado É que eu ia Com duas roupas Sempre pra empresa A gente tinha uma salinha De 28 metros quadrados Era dois computadores E pé na bomba Não tinha produção Eu comecei com 3 mil E ele com 4 mil A gente investiu 7 mil reais Pra começar uma empresa E assim A minha primeira venda Dessa empresa Foi A personalização De uma frota De 40 caminhões De uma multinacional Eu não tinha CNPJ Eu não tinha CNPJ Não tinha funcionário A produção era eu e ele Eu fui lá Vendi Voltei E fui Ia adesivar E quando começou A girar o nosso nome Mas assim A gente tomou Algumas Atitudes Muito simples Cara Simples Que eu falo Simples mesmo Fazer um cartão De visita Bem feito Sabe assim Estar com uma roupa Bem arrumada Com o carro plotado Meu pra gente Isso é preço de banana Fazer E isso gera um puta valor Quando tu chega no cliente Entendeu Então tipo assim Eu comecei a atender Só o mercado grande Corporativo Empresa grande Médio e grande porte Entendeu E essa multinacional Pra você ter uma ideia Até hoje eu atendo eles Quase 5 anos depois Eu continuo atendendo eles Com exclusividade Com sinalização industrial Ou seja Aquela máxima Ou aquele mito De que cara Eu sou pequeno Só tendo um cliente pequeno Você acabou Não existe Não existe Não existe Existe aqui Existe o mindset Existe aquilo que você acredita E se prepara Pra alcançar É pensar Eu sou grande Você vai ser grande Não Não tem Não tem Aquilo que você É mentalista E você atrai De fato Entendeu Então assim Pra quem que eu vou vender a CM Como que eu vou vender a CM Como que eu faço Pra atender uma fachada O que eu vou falar Pra nossa audiência Tanto pra galera No Instagram Do Facebook Eu falo só uma coisa Eu tive uma situação No dia 2 de maio agora Com meu filho O Davi Ele fez aniversário E Ele ganhou uma bicicleta Só que era uma bicicleta Um pouquinho maior Do que ele Conseguiria andar E eu não coloquei rodinha Ele só queria uma coisa Ele queria subir na bicicleta E ó Andar O sonho dele Era fazer o que todo mundo Ele via todo mundo fazer Porque ele via o que? As pessoas andando Ele via as pessoas correndo Ele nunca viu ninguém aprendendo Entendeu? Por que? Porque ele via a galera nativa Então o que aconteceu? Eu peguei E a primeira coisa Que eu falei pra ele Foi sabe fazer o que? Falei Cara Você tem que aprender A tirar o pezinho Aonde que vai a tua mão Aonde que você tem Que encaixar a tua perna Como que tem que ficar Teu pé no pedal Isso daqui ó Davi É o freio Isso daqui É onde você senta Aqui ó É o pezinho Então Eu comecei a ensinar Pra ele A composição Daquilo que ele queria Até pra onde Ele queria chegar Você entendeu a analogia? Então o pessoal hoje Quer sair Entrar no mercado De comunicação visual Pra vender fachada Pra vender letreiro Pra vender adesivo E nem conhece o produto E a gente volta lá Daquilo que a gente Tinha falado No começo da live Que é o que? O primeiro ponto É estudar o teu produto E hoje Tem Google Tem Facebook Tem Instagram Tem muita gente Gerando conteúdo de graça Essa é a verdade Entendeu? Aí você Logicamente né Danilo Que é assim Aquela pessoa Aquele empresário Que busca a especialização Que quer sair na frente Tem também os conteúdos Que a galera Tá voando Igual você tem aí O teu curso Eu sou cliente do Danilo Pra quem não sabe Pra eu me especializar Mais ainda Eu sou cliente Do fachadas iluminadas Do curso de ACM E eu não Não vou pra produção Eu não vou pra produção Eu não faço Fachada de ACM Mas Gerir melhor Esses processos Exatamente Gerenciamento Dos processos Assim ó Conhecer O processo Permite que você Corte Gargalo Gargalo Tem muito Gargalo Na tua empresa Que você acha Que você tá ganhando Dinheiro E cara O teu dinheiro Tá indo pelo ralo Então o trabalho Que você faz Uma hora a mais Que você perde Num processo Viciado Vamos dizer assim Às vezes A gente tá indo embora Seu lucro Com certeza Cara assim ó O que eu queria trazer Assim através Dessa analogia Danilo É que assim ó É O fato de você conhecer Não quer dizer Que você não pode Começar a andar Entendeu Só que você precisa Conhecer Esse é o primeiro ponto Conheça Teus ferramentas Conheça Teus processos E assim ó Se você produz Aquele cara lá Que cobra Cruza Faz o gol E comemora Você tem a obrigação Tem a obrigação De conhecer o processo De fabricação As matérias-primas O tipo da dupla face O tipo do ACM Tem mais de um tipo De ACM Tem gente que entra No mercado E nem sabe Que existe mais Um tipo de ACM Entendeu Existem formas De fazer uma fachada Formas de fazer Um revestimento Entendeu E tudo isso Gera valor Quando você vai Conversar com teu cliente E você sabe O tipo Da espessura A composição Por que um ACM É melhor que o outro Qual a diferença Entre o ACM Poliéster O Kainar O Nano E você destrincha Isso pro teu cliente Ajudar Meu cliente Não quer saber disso Ele não tá nem aí pra isso Ele quer saber Do meu preço Existem Três Três tipos De clientes Tá Vamos entrar Vamos entrar nessa Bora Então beleza Cara O que eu quero trazer Esse ano Primeiro ponto São os três tipos De clientes Tá Pense numa pirâmide Tá Pense numa pirâmide É um iceberg Vamos falar de um iceberg No topo Pra fora da água Beleza Pra fora da água Tá qual o cliente Tá o cliente Que precisa do teu produto E tá procurando O teu produto Esse cara Geralmente Ele tá desesperado E quando ele tá desesperado Que ele tá correndo atrás Ele já ligou Pra mais de uma empresa Ele já conversou Com mais Com os teus concorrentes E às vezes Ele chega pra você Até com preço formatado Falou Eu quero uma placa Alguém já explicou pra ele Que a chapa Tem cinco por um e vinte Que pra dar Aproveitamento total Você faz Com formato X Entende? Alguém já chegou antes E ele chega pra você E fala assim Seguinte Eu quero uma placa De quatro e oitenta Por um metro Ou ele fala Eu quero uma placa De quatorze metros de oitenta Por dois e quarenta Porque ele já sabe Do aproveitamento Alguém já ensinou Alguém já educou Ele Então Isso Toma um adendo aí Se o vendedor For desperta Só pelo trejeito Que o cliente for chegar O linguajar Que o cliente For abordar ele Ele já vai saber Se passou Algum profissional Instruindo ele De alguma coisa Então Acho que a primeira dica É você ficar com Os ouvidos Anota aí Anota aí Primeira dica aí Fica com os ouvidos Bem treinados Se o cliente já chegou Com Algumas informações Que você sabe Que são Um pouco técnicas Para o nível Leigo de um cliente Por alguém Ele já passou Para algum profissional Alguém que Ou um bom concorrente Seu Ou algum profissional Que o amigo Já instruiu ele Mais ou menos Como deve ser Então Até baseado nisso Você pode Trabalhar A sua abordagem Com o cliente Manda aí Danaro Então beleza Então assim Ficou claro Que existe No topo Galera que está Para fora da água O cliente Que está Para fora da água É o cliente Que procura E precisa Então Ele está desesperado É o cara Que por exemplo Por exemplo É aquele cliente Que vai inaugurar Uma loja E ele já Correu atrás De várias empresas E assim Você só está Participando De uma concorrência Como se estivesse Participando De uma licitação Quem que leva Isso daí Ajudar o preço Nem sempre Tá Vou falar isso Um pouquinho depois Aí o que acontece Um pouco abaixo Da água Mas não na parte Congelada Digamos assim Ainda ali Nesse processo Ali da A temperatura Mais 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 alta Que no caso Seria mais Quinto Exatamente Tem o que Tem a galera Que precisa Do teu produto Sabe que precisa Mas ele o que Procrastina Exatamente Depois eu faço Ano que vem Eu faço Depois eu faço Não vou sair Correndo atrás disso agora Tem outras coisas Que são mais importantes Eu falo que assim Nesse Segundo nível De clientes Desse nosso iceberg Dá pra dizer Que tem mais ou menos 20 clientes Pra cada um Cliente desse Que tá lá em cima Então você imagina A galera Tá se matando Aonde? Tá se matando Lá pra fora d'água Entendeu? Joga a faca E ó Pauleira Vamos ver quem leva Entendeu? Baixa, baixa Baixa, baixa Quatro Cara Deus lhe Entendeu? Então é nesse nível Que essa briga Por preço acontece Como você tem Muita gente Querendo oferecer Pra poucos clientes Até você falou A proporção Daqueles clientes Que tem A necessidade E estão procurando Pra aqueles clientes Que tem a necessidade Mas estão deixando Pra depois É praticamente 20 pra 1 Em vários mercados O nosso Acho que não foge Realmente disso O pessoal do Facebook Tá ouvindo o Danilo? Não O pessoal do Facebook Eu acho que não tá te ouvindo Eu coloquei aqui Mas beleza Vamos lá A galera Os vendedores As empresas de comunicação visual Focam muito Nesse primeiro Tipo de cliente Que é mais escasso Exato São poucos Os clientes hoje Que Precisam E estão correndo atrás A grande maioria São aqueles Que estão precisando Mas Que estão deixando Pra depois Exatamente Como é nesses clientes Cara Assim Existe O perfil Do cliente Que compra preço Mesmo Nessa área Mais amena Do campo De vendas Existe E existe O cara Que compra valor Aí nós estamos falando De perfil Não necessariamente De tipo Tipo existem três Tá Nós estamos deixando Bem didático Aí o que que acontece Lá no fundo Do iceberg Saindo Essa galera Ali Que Precisa E procura A gente tem Pra fora Da água Se matando Por preço Um pouco abaixo A gente tem A galera O que? Que precisa Mas procrastina Não vai atrás Não faz nada Simplesmente Deixa a banda Tocar O dia que cair Minha placa Eu vou lá E faço outra Certo? Agora lá embaixo Do iceberg É onde está o ouro Meu irmão É a pessoa É o cliente Que Precisa Ou melhor Ele nem sabe Que precisa Ele precisa Mas não sabe Pelo fato dele Não saber Que precisa Obviamente Ele não procura Ele não é um procrastinador É que ninguém Trouxe isso pra ele Eu já treinei Algumas empresas Que estavam no começo E eu falava assim Cara Está sem serviço Você é um papel Uma caneta Sai de bike Sai de moto Sai de carro No que você tiver Vai pra rua E anota O nome da empresa E o telefone Que está com a fachada Desportada Cara Isso assim Se você quer vender Fachada de acelhos Quer vender adesivo Quer vender fachada De lona Enfim Essa é a primeira dica Que eu dou Sai e faz isso Que vai dar certo Você vai pro campo De batalha Porque a gente É fácil Ninguém faz É fácil Jamais Só que assim Fato é Que quando você Chega nesse cliente Às vezes Vai acontecer De você chegar Num cara Que está com a fachada Tão ferrada Que ele já é o cara Já é o cliente Já é o cliente Que entendeu Que precisa Mas está procrastinando Ou às vezes Ele já está até Contando com outras empresas Mas a probabilidade Desse cliente Estar procrastinando Ou nem saber Que precisa Ou que pode mudar isso É onde você Começa a entrar A sair da briga Por preço E você começa a entrar Por quê? O tempo que você Vai dedicar pra ele É o que vai gerar valor Porque você que teve A percepção De que ele podia melhorar Pô, se alguém Chegar pra mim E falar assim Judá, o seguinte Hoje se você fizer Isso, isso e isso Você vai faturar Mais tantos mil por mês Só se você fizer isso Entendeu? É o que eu falo A metodologia Do painel 5As Que é o que a gente vai Vai ser o bônus O bônus dessa aula Lá no final Que a gente vai Disponibilizar Sabe, agora você Explica melhor O que é esse painel A importância Explica agora? Não Termina o raciocínio Ah, sim, sim Agora você vai explicar O que é esse painel Que você está falando Exatamente Então o que acontece Nesse processo Onde você começa A gerar valor Pelo simples fato De ter a percepção De que aquele cliente Precisa Você está procrastinando Ou nem sabe O que precisa É o primeiro passo E é engraçado O que nós estamos falando De gerar valor Sem necessariamente Ter o primeiro contato Com ele Ó Mentalidade Lembra? Peça grande É isso que faz a diferença Tem que preparar aqui Tem que se alimentar De coisas boas Entendeu? Tem que correr atrás De conteúdo E estudar Tem conteúdo Sobre adesivo Sobre lona Sobre PVC Sobre router Sobre ACM Sobre solda Sobre tudo Você precisa Aprender Sobre o teu produto Beleza? Seguinte Segundo ponto Que eu quero falar É o seguinte Existem dois perfis De clientes O mão de vaca Mas que ele vai comprar E existe o cliente Que compra valor Ele busca valor É o cliente educado É o cliente Do vinho De 180 reais Ele sabe a diferença De uma fermentação Para outra Ele sabe a diferença De um tipo de barril Para o outro De um tempo De fermentação Sabe? Ele conhece Sobre o produto Esse cliente Eu fiz um vídeo Postei um vídeo hoje ainda Sobre isso O pessoal fala assim Esse cliente é chato Nossa, que cliente chato Pelo amor de Deus Cliente chato Perguntando de tudo Querendo saber de tudo Cara Ele está educado E se ele tem objeção É naquele momento Objeção O que é? Objeção É a dúvida Aquele argumento Que ele faz Que ninguém Às vezes respondeu Ou ele sabe Mas quer saber Por quê Então assim Vamos voltar Para fora da água Na nossa pirâmide Da galera Se matando Por preço Por valor Show de bola Manda, né? Beleza? Não para a galera É Então o que acontece Nesse nível Que está para fora da água Que é a galera Que precisa E está procurando O simples fato De você conhecer O teu produto Você gera valor Durante a venda E você começa Automaticamente A sair da briga de preço Isso acontece Nas três etapas Mas você consegue Aplicar na primeira Sabe por quê? Porque às vezes Não é sempre Não vou te falar Não sei te falar Quantos por cento Mas assim Muitos clientes Entram em contato Com você Precisando e procurando Mas ninguém Educou ele E se você For o vendedor Que vai educar Você vai gerar valor E desclassificar Todos os clientes E eu falo isso Com total propriedade Sabe por quê? Porque eu Desculpa Porque eu trabalhava Como eu contei lá na história Eu trabalhava sozinho Trocava de roupa Para ir atender o cliente Não tinha basicamente nada Na minha empresa Mas eu comecei A atender uma multinacional Porque eu eduquei ele O meu concorrente Chegou lá e falou assim Eu vou adesivar teu carro Vou adesivar teus caminhões Vai ser com adesivo Verde Eu cheguei lá e falei assim Seguinte Eu trabalho com duas linhas De adesivo Eu trabalho com a linha A segunda linha E a primeira linha A segunda linha É um vinil monomérico É um vinil Não é um vinil cast É um vinil calandrado Não é bom para isso Tem dois anos Tem seis meses de garantia Mas A primeira linha É um vinil 3M BR7300 Que é o vinil cast Que ele tem dois anos De garantia externa Uma durabilidade estimada De seis anos Mas eu vou te passar As duas propostas Eu conhecia O tipo do adesivo Sabe assim Não era um adesivo verde Mas eu estava Destrinchando Destrinchando O produto Para o meu cliente E gerei valor Naquele momento O cliente fala assim Tá Me fala mais Me fala mais Por que eu devo comprar Esse e não aquele Olha só a dica A hora que eu expliquei Para ele Que existem duas linhas E que existem dois produtos Ele passa A não começar mais A querer saber Sobre a questão Do Do meu concorrente Sobre o preço Ele quer saber Por que eu devo comprar Esse e não aquele De você Da tua empresa Logo do problema Exatamente Na questão Exatamente Por que? Porque você se tornou Especialista E naquele momento Ele está ok De ouvidos abertos Para te ouvir Para saber Por que aquilo lá É melhor E não o outro Entendeu? Então existe como Gerar valor Para a galera Que está buscando Por preço E está correndo atrás A galera do Instagram Está falando Que o áudio Está com delay Eu não sei nem Como arrumar isso Será que é Está ok aí Vê se melhorou Tirei o microfone Bom Pode continuar E a galera Dá um feedback Então O que acontece Está ruim aí? Está bom? Continua A gente vê depois Só baixa O nome do vídeo O pessoal O Leandro Aqui está no Facebook E ele está me falando Do Que não dá para te ouvir Mas é que tu não está No Facebook Tu está só no Instagram E no YouTube Abaixa o volume Do seu player Melhorou o áudio Deu certo Melhorou? Valeu, valeu galera Valeu, valeu É isso aí Se tiver ruim Fala aí Que eu estou Melhorando aí Ajeitando Fechou Tá Então assim A questão Só para recapitular O que você disse até agora Que foi Uma informação Tão simples Que você deu para o seu cliente E outra Era um puta de um cliente Você falou É muito internacional E você Uma informação Aparentemente Quando a gente trabalha Com adesivo Sabe Que tem vários tipos De adesivo Várias aplicações Com durabilidades diferentes E você Foi esperto o suficiente De educar o seu cliente Com uma informação Que todo mundo tem Só que o seu cliente Não tinha Exato Ele é leigo Ele nunca Talvez seja a única vez Na vida dele Que ele compre Uma fachada E digo mais Aquele Aquele Vendedor Espertinho Que quer Às vezes Nubidiar o cliente Passar a perna Do cliente Ele vai Até optar Em esconder Essa informação De que existem vários tipos De adesivo Ele não quer Dar garantia Ele não quer Bater no peito E falar assim Não Fecha comigo Que eu vou te dar A garantia Daquilo que eu estou falando Porque eu sei O produto que eu vendo E assim Eu nunca Cito o meu concorrente Eu nunca cito Outra empresa Não quer dizer Que eu não conhecia Os meus concorrentes Que eu não tinha ido Visitar a empresa Por empresa E saber Quem que eram Os concorrentes Isso eu não estou Falando que não Porque na verdade Isso eu uso O meu subconsciente Buscar essa informação Durante a negociação Judá Como assim Se você tem Uma empresa Na tua cidade Que está se matando Por preço Você já sabe Que aquele cara É do preço Que ele está vendendo A fachada 220, 250 pila Para fechar negócio Quando você Só que assim Isso aí é o que É o que ele coloca Como diferencial Mas não necessariamente É o que faz O cliente comprar dele Se o cliente Comprar dele É porque o cliente Na verdade Ninguém educou ele Ou que de fato Ele está procurando É preço Não quer dizer Que não tem Não quer dizer Que é errado Você atender O cliente Que vende o preço Todo mundo aqui Já deve ter comido McDonald's Certo? McDonald's Tem um lanchezinho Lá de 7 pila Existe erro Nisso? Não Da mesma forma Que não existe erro Comprar no madeiro Um sanduíche De 45 reais Exato Entendeu? Os dois São gigantes O cara que come O de 7 reais No outro dia Ele pode Que ele come O de 40 Exatamente Não existe Uma divisão De públicos Não é? Não Assim O que a gente Pode até trazer Nessa analogia Por exemplo Do McDonald's É a questão Que dentro Do McDonald's Você tem Mais de uma linha Entende? Quando você Chega para o teu cliente Você Como fornecedor De comunicação visual E você Dar opções Para o teu cliente Automaticamente Você descaracteriza A necessidade De ele buscar Um segundo preço Exato Cara Você entende Demais Danilo Demais 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 Quando eu mando Mais de uma linha Para o meu cliente Eu falo assim Eu trabalho Primeira Segunda linha Com sem película ACM Carnar e ACM Nano Trabalho com poliéster Trabalho com ferro Ou com alumínio Eu trabalho Com 3M Ou com Stargloss Eu trabalho Sabe assim? Quando você Tem essas linhas Para oferecer Para o teu cliente Sabe por quê? Porque daí O teu cliente Vai pensar o seguinte Pega a visão Como diz o Hitchester Pega a visão Quando você Chega para o teu cliente E fala que você Tem duas linhas E você tem A linha mais barata Que você tem Seis meses De garantia E o teu concorrente E você tem A primeira linha Que oferece os dois Uma fachada Por 15 mil E a outra Por 9 mil Essa fachada De 9 mil É muito monstro Na hora de você Fazer uma venda Você oferecer Duas linhas Por quê? Imagina A situação Do outro vendedor Chegando lá O teu cliente Sabendo O cliente Sabendo a diferença Das fachadas Sabendo a diferença Da CM Sabendo que existe Uma dupla face Que custa 15 Pila e uma 180 Sabendo tudo isso E o cara chega lá E fala Não, não Mas Meu orçamento Ficou 8 mil Olha Mas Meu Deus Se esse cliente Souber de tudo isso E comprar A fachada De 8 mil Mais Mais do que isso O que ele vai fazer Ele vai ligar pra você E vai falar assim Seguinte Outra empresa Veio aqui Trouxe um orçamento Mais baixo Que a tua segunda linha Aí você fala assim Não, então Realmente Esse não é o perfil De cliente Que você quer Ou quer Entendeu? Ou quer Você tá na loucura Precisa pagar a conta Tá no começo Se entrar no seu custo Se você consegue absorver isso E fazer uma fachada Para oito Pila Taca pau Não É errado Se você souber precificar E se esse for o teu alvo Você atender a galera Que tá o que? Se matando por preço Mas você percebe Que nessa situação Que você descreveu Ficou bem claro Que o cliente Ele optou Por uma situação O cliente Optou Em escolher uma segunda Ou terceira linha Abrindo mão De uma primeira Aí vem Tu trouxe o A e B Para o cliente Acontece Que uma coisa Que é errada Que a gente deve evitar A todo custo É trabalhar Com Omitir informações Você Omitir algo Que isso pode Prejudicar Seu cliente Ou seu cliente Tem a A visão De que uma bachada Dura Dez, quinze, vinte anos E na prática Vai durar dois Então É papel O papel O papel nosso Como profissional Explicar Todas as situações Explicar Se vai ter Ou não Garantia E Deixar Que o cliente Torre Garantia Garantia Uma virada de chave Muito monstra Por que a garantia Ela mostra A diferença Entre a primeira E segunda Linha Entendeu Uma coisa Que assim Eu trabalho Muito Gold Max E Oracal Numa venda Por exemplo Se você trabalha Pode ser Oracal Mas vamos falar De dois Vinícius Oracal E Gold Max Pode ser Um 3M VBR D3000 BR6300 Colorido Enfim Mas assim Se você sabe Que um Gold Max Com a partir De seis meses Vai começar O processo De desbotamento Vai recuar Uma linha Eu digo A Primax Tem linhas boas Os Vinícius Existem linhas boas A 3M Tem uma linha Promocional De seis meses E tem linha De sete anos Que é para adesivar Adesivar Avião Entendeu Então eles falam assim Quando tu chega E explica isso Para o teu cliente E fala assim É segunda linha Por causa disso E disso E disso E por conta disso Eu dou seis meses De garantia Só que daí Na primeira linha Por conta disso E disso Eu te dou Dois anos De garantia Então o que que acontece O cliente pega lá Aquele projeto Que deu 15 Que deu 10 E ele coloca Numa balança Que um dura um ano E o outro dura 5 Aí você argumenta O custo-benefício Entendeu Isso que eu estou falando Danilo Isso aplica em qualquer Etapa da venda Seja para o cliente Que está brigando Por preço Seja para o cliente Que está procrastinando E precisa Ou para o cliente Que nem sabe Que precisa Nós estamos falando De uma técnica De venda Que é você oferecer Mais de uma linha Tem muita coisa Para falar Mas assim Outro ponto Que eu acho Que são coisas Que hoje A galera Que está nos ouvindo E que trabalha Com comunicação visual Que é dar um boom Na parte de vendas Amanhã Que eu falo Cara Começa a trabalhar Com duas linhas De produto Entendeu Começa a trabalhar Com duas linhas E monta Um descritivo Técnico Monstro Chega de tipo assim Placa de ACM Adesivada Cara Eu matei Muito orçamento Muito orçamento De negro Que falava assim Placa de ACM Adesivada Aí eu falava assim Tá mas Você nem sabe O que esse cliente Vai colocar na tua fachada Ele não está te dando garantia Ele não falou Que tipo de adesivo Que é Que tipo de ACM Para você ter uma ideia Quando eu vendia Comunicação visual Eu colocava assim Os meus orçamentos Corte e solda Em meia esquadria Com tratamento Antiporrosivo O cliente às vezes Nem lia aquilo de lá Mas era algo Que eu tinha que ir na manga Para tirar No meio de uma negociação E falar assim Tá mas o que você está orçando Com a outra empresa Ah não tem descrição Não então beleza Então assim Isso aí equivale A minha segunda linha Entendeu Que dá para sair Aplicar amanhã Entendeu Eu acho que dá Para aplicar amanhã Ninguém detalha O que não conhece Então a partir do momento Que você entrega Para o seu cliente Uma proposta Detalhada De algo Não está na cabeça dele Que você manja no assunto Exatamente Ele vai sentir segurança Em comprar de você Cara Chega para comprar Porque assim A gente às vezes acha Que meu O cliente está chorando Para fechar um projeto De 5 mil De 10 mil De 15 mil Velho É uma suadeira Cara Às vezes para esse cara Conquistar esse dinheiro E daí ele cai na mão Dos picaretão Dos ligaristas Que estão se matando Por preço Que não Sabe assim Que estão Para sacanear Porque tem Qualquer mercado Tem a galera Que está Para sacanear Que é o cara Que tipo assim Existem Dois perfis De fornecedores Hoje De comunicação visual Existem vários Mas vou falar de dois Existe o cara Que está começando E está lutando Por preço Está lutando Por conquistar Por construir o nome dele Por conquistar o mercado Mas tem o cara Que está ali Que ele veio Para prostituir Ele não quer aprender Ele não quer conhecer Ele não quer resolver O problema do cliente Ele quer simplesmente Pagar a conta Esse é o problema O cara que está fazendo Só por pagar a conta E não Veste a camisa Para resolver Se colocar no lugar Do cliente Resolver o problema Do cliente Infelizmente Esse cara É o cara Que constitui Porque ele não tem Como vender valor Porque ele não está Nem aí Para resolver o problema Se você não está Nem aí Para resolver o problema O que vai acontecer Você vai ter que Brigar no preço Vai ter que ganhar No preço E no preço Provavelmente O cara que está Brigando por preço Ele não conhece Os custos dele É fato Não importa Quão barato você for Vai ter sempre Um cara mais barato Que você Existe Não Mas é isso Então assim Nessa parte Que a gente abordou Até agora A gente falou Sobre a questão Dos três Tipos de clientes Falamos sobre Os dois perfis Que é o cliente Que compra preço E o cliente Que compra valor Não necessariamente Não necessariamente O cliente Que compra preço Não pode comprar valor A gente falou Sobre o caso De você o que? Educar Ensinar ele Ele vai ter percepção De valor Porque você se tornou Especialista E está resolvendo O problema dele A próxima É um detalhe aí Eu vou ajudar Eu percebo muito Que um tempo atrás Quando o ACM Ele ainda era Novidade Para uma grande parte Dos profissionais E dos clientes Quando chegava Um orçamento Fachado em ACM De 15 mil reais Apenas com esse Descritivo Você passa Para o seu cliente E só existe Um tipo de ACM E só existe Um dia Fazer uma fachada Hoje em dia Se você ainda Implementa Esse tipo De técnica De venda Essa simplicidade Na hora de vender Você já está Um passo atrás Da galera Que está ganhando Dinheiro Para o ACM Quanto mais Especifico você for Quanto mais detalhado O seu projeto Quanto mais detalhado O seu projeto for Você vai colher Todos esses benefícios Que a gente está Citando aqui Durante o atendimento Durante a venda Exatamente Você vai poder colher Tudo isso Na hora da negociação A tua moeda De troca Não vai ser O preço Não vai ser A principal moeda Vai acontecer Negociação Negociação Faz parte do business Entendeu? Chorar Faz parte do business Não quer dizer Que eu nunca Passei numa negociação Não estão falando isso Só que acaba Não se tornando O principal ponto De conversão Exato O preço Ele é importante Mas ele não deve ser O único fator De negociação Acho que essa Que é a mensagem Não pode ser o último Né? Não pode Por que ele não pode Ser o último Fator de negociação? Existe algo Chamado CAC Versus LTV Custo de aquisição Do cliente Versus Lifetime Para Luiz O tempo De relacionamento Que ele tem Geralmente Na comunicação visual Nós não temos Um relacionamento Muito duradouro Com comunicação visual Às vezes você Vende um produto E vai vender de novo Daqui a dois anos Daqui a seis meses Daqui a cinco anos Ou nunca mais vai vender Então o que acontece? Tem que cuidar muito Para que assim Tudo aquilo Que você investiu Para chegar Na hora de negociação Entendeu? Se já não tem O custo de aquisição Desse cliente muito alto E você às vezes Vai ter que Usar também Do preço Na negociação Porque também Não adianta dizer Não Eu sou Eu sou bom Eu sou vendo Primeira linha E se você não quiser Comprar Tem quem compra Cara Quando você está Chegando no ponto Já da negociação Não pode ser O primeiro Principal fator De negociação Baixar preço Mas não pode ser O último Você não pode achar Que só que você tem Uma primeira linha O teu cliente É obrigado a comprar Comprar isso De você Entendeu? Então isso é um ponto Que eu sempre coloco Assim Tem que sempre Tentar equalizar Judá Como que eu descubro O meu custo De aquisição Do cliente? Cara Pega teu combustível Pega teu aluguel Da empresa Pega Os custos Que você tem Para a empresa A parte comercial Girar E divide Pelo quanto Você fatura Ou pelo número De clientes Você vai saber Qual é o teu custo Você vai pegar Tipo Ah eu tenho Um custo De combustível Dá 5 mil E eu tenho 10 clientes Tu tem um custo De aquisição De clientes De 500 reais Né? Tô dando Falando um número Então assim Tu também não vai Querer pegar Investir 500 reais Num cliente Para vender Seja 15 mil reais Para ele Para depois Uma hora Do final De negociação Bater no peito Não querer Baixar preço Não querer Trazer uma boa Negociação Para os dois lados E o cliente Também Que é uma negociação Boa, né? Os dois lados Têm que sair ganhando Bom Seguindo Como é que a galera Vamos perguntar aí Como é que a galera Tá achando? Ó Você tá devendo Para nós A explicação Daquela sua planilha Lá Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou caçar Umas perguntas Aqui Que estão No contexto Vamos fazer o seguinte Vamos responder O que? Umas três Umas três perguntas Umas três perguntas Vai O que vocês acham aí galera? Respondemos três perguntas Ó Depois a gente Pode falar Como no No Facebook No YouTube Tá 100 pessoas E aqui no Insta Tá 44 Eu vou pegar Duas do YouTube E uma do Insta Pode ser? Tá com a ficha Bom Deixa eu ver aqui Ó Teve uma que me chamou Atenção aqui Que Na verdade Era uma constatação Oi Daniel Oi Depois que a gente Responder as perguntas A gente entra No painel Cinco asos lá Que é o bônus Que a gente vai dar No final da aula Beleza Deixa eu digo ó Cara Tinha visto aqui Ah tá Vê se você concorda Com essa afirmação Da exata mídia Eu vou falar Duas afirmações Que ele fez Tá Manda lá O problema É que praticamente Todo cliente Quer só preço E aí Isso eu vou deixar Para você responder E aí Eu não quero responder A tua linha da exata Como garantir O serviço Se o teu fornecedor Não te garantir O produto Bom Responde a primeira dele Duas constatações E uma só Vale uma pergunta só Tá Porque aqui Ah tá Beleza Entendi Cara Assim ó O que a gente falou O que a gente falou agora Sobre os três tipos De cliente E que dentro Desses três tipos Ainda existem Os dois perfis Certo Que existe O cara que busca Por preço E por valor Classifica O teu cliente Se você não Classificar O teu cliente Tudo que vier Tá bom Aí o que que acontece Você se torna O pato É aquela velha Analogia do pato Ele voa Ele corre E ele nada Mas ele não faz Nada bem feito Sabe por quê? Porque ele não tem foco Ele não tem público-alvo Ele não tem perfil De cliente Se você começar A trabalhar Só com o 3M Uma marca Da Projeto Alumínio Você começar A trabalhar Com alumínio Com estrutura metálica Estou dando Só uma analogia Ampla E você trabalhar Com um produto Que o teu custo É mais elevado Você tem que se preparar Para o mercado Que compra valor Que compra isso E quem que é esse cliente? Esse é o cliente Que às vezes Está procurando Ele pode estar Em qualquer uma Das três etapas Mas ele é o perfil De cliente Que busca valor Existe um ponto Que a gente não falou Lá atrás É que é assim Quando o cliente Vem atrás de você Porque ele já sofreu Com outra empresa Cara Esse cliente Ele quer Ele está cheio de objeção Cheio de problema Porque ele já sofreu Ele já apanhou De outra empresa De comunicação visual Só que o engraçado É que ele Essas objeções Vão fazer você Gerar muito valor Esse cliente É o cliente Que compra valor É um dos principais Clientes que compra valor É o cliente Que está com dor Que está sofrendo Ou já sofreu Com outra empresa Sabe o que acontece Você educa ele Mostra para ele Que você sabe Garantia Eu garanto O meu produto E a gente volta Naquele ponto Não tem como você garantir Se você não conhece O teu produto Então assim Vai ajudar Todo mundo Que está se matando Por preço Não é esse É porque na verdade Você está buscando Para cima da água Só em cima da água Só quem está vindo Até você Galera Uma coisa Uma coisa É a seguinte Está nas nossas mãos Profissionais Sérios Que trabalham Com a CM Com comunicação visual Em geral A saúde Do nosso mercado Uma vez Que você entrega Um serviço De má qualidade Para o seu cliente E o cliente Às vezes Não estava sabendo De todos os problemas Que podem vir disso Seja De uma durabilidade Não esperada Seja de algum problema De desbotamento Algo que possa acontecer Que ele não estava esperando Que ele não optou Por aquilo No caso do ACM Pode ser o caso De ele nunca mais Cogitar com o ACM Na fachada Exatamente E falar mal do ACM Para todo mundo Que ele conheceu E a gente acha que o problema Está no ACM E a culpa vai ser do ACM Ele nem vai lembrar de você Ele vai lembrar que o ACM Não presta Então Existem ACMs promocionais Para aplicações De curto prazo Existem ACMs Para uso interno De durabilidade média Existem ACMs Que vão durar aí Décadas Na fachada do seu cliente Então Cabe a nós Especificar O que for necessário Tá Então Às vezes Não é o nosso De especificação Que não cumpriu O que foi prometido Essa cicatriz Do cliente Vai ser tão latente Que ele vai ter pavor Daquela solução Que você ofereceu E todo o mercado Vai perder Tá Então É responsabilidade nossa Garantir as caudas Do mercado Aí Continuando O que o Exata Mencionou Exato Tem alguma dúvida Depois Tu deixa o comentário Aí Que a gente Você terminou Essa explicação Não Terminei Não Não Mas é Você complementou Se não me interrompeu Tá tranquilo Na verdade Depois Uma coisa A gente dá Uma complementada No comentário O pessoal Vai poder Envolver mais Mas é isso Que a gente falou Existe os três tipos E existe o perfil De cliente Você tem que se posicionar No mercado E como você mencionou Às vezes Tá se buscando Aquele cliente Que tá desesperado É Se você Se você depender De faturar Pelo cliente Que tá só desesperado Buscando Existe a probabilidade De você poder Gerar valor pra ele Só que Geralmente Esse cliente Ele tá buscando preço Lá porque ele tá desesperado Precisando Entendeu A probabilidade Dessa galera Que tá procurando E precisando Já ter cotado Em outra empresa E às vezes Já ter pegado Um outro vendedor Fera É muito grande Sim Entendeu Vendedor Fera Às vezes Consegue Converter Essa situação O cara Tá querendo Mais barato É aquilo que a gente falou É aquilo que a gente falou Não quer dizer Que a gente não pode Transferir o cara Que busca preço Pra busca pelo valor Através De educar Cara Eu acho Que todo mundo Já foi Por exemplo Numa loja De sapato Comprar Se é uma sapato Pra você mesmo Ou pra sua filha Por exemplo E o vendedor Era tão bom Que você foi Pra comprar um chinelo E saiu de lá Com três sapatos Mais um chinelo Tá Conta uma história Com a contagem Que foi pra comprar uma coisa E acaba comprando muito mais Porque o vendedor Soube argumentar Sobre oferecer As soluções Tem uma questão aqui Só complementando A ideia do Fornecedor Como eu vou garantir O meu serviço Se o meu fornecedor Não garante Cara É questão de você Escolher o seu fornecedor Nesse papel A gente estava A gente estava falando Até então Do seu cliente A relação do seu cliente Com você Sendo fornecedor Agora Quando você É um cliente Comprando De um fornecedor Passa A você A responsabilidade De escolher Bem o fornecedor Buscar fornecedores Que vão te dar A garantia Que vão te dar Um respaldo De fato Como você vai dar Garantia De cinco anos Para um cliente Sendo que a chapa Que você compra O vendedor Não te dá Garantia nenhuma Então Pela lógica Você não pode Dar garantia Para o seu cliente E o seu cliente Tem que saber disso Olha Essa chapa Que eu vou te oferecer Ela é um pouco Mais barata Essa chapa Segunda linha Essa chapa Segunda linha Ela é um pouco Mais barata Mas E por conta disso Eu não posso Dar garantia Porque eu não tenho Garantia Eu vou te dar garantia Da instalação Mas não Da durabilidade Da chapa Eu fiz um vídeo Recente Menos de um mês Está lá no canal Está um vídeo Gratuito Que eu te ensino A você Conseguir Do seu fornecedor Um laudo De garantia Um termo De garantia Mesmo Que extraoficial Mesmo Só de Que ele vai Ter um poder De você Se o vendedor Fala que vai durar Cinco anos Aquela chapa Você consegue Extrair dele Informações suficientes Para que se por acaso Daqui dois Três anos Você tem algum tipo De problema Você conseguir Ir atrás Desse fornecedor E Aqui no Insta Cara Eu vou iniciar De novo Que caiu Ah tá Caiu Aqui também Eu vou iniciar De novo Você se convida Beleza Iniciei de novo Então Resumindo Você vai se Espercar Você vai se Espercar De fornecedores Que vão te dar Esse respaldo Cara E aí vai Um dever De casa E Até uma questão De De consciência Sua Quando você Mandei a solicitação Eu já sei Peraí Quando você Se colocar No papel De cliente Não faça Aquilo que você Não gosta Que o cliente Faça Com a sua empresa Se você Reclama E tem Essa Essa questão De Pô Mas meus clientes Só querem preço Cara Na hora que você For o seu cliente Não vá atrás De fornecedores Buscando o seu preço Porque você Você tá sendo Injusto Com Com você mesmo Pô Você não gosta Ah Não sei Ah não sei Que você Queira Só Cliente Exato Exato Na questão De perfil E o seu perfil Quando você For o consumidor Agora o que a gente Não pode É reclamar Que só existe Cliente Que só quer preço Se quando nós Formos o consumidor A gente Queira Só preço Então Igual Eu só peguei Você Exato Como exemplo Poxou de bola Não quero nem É só Peguei o seu caso Porque ele é muito comum Então nada De especial Nada de Particular com você Mas É só a gente ter Essa símbolia A gente Quando for Consumidor Ter Um comportamento Que a gente gostaria Que o nosso cliente Tivesse Quer complementar Algo aí Ou já tá Não cara Eu até anotei Uma coisa aqui Que é falando Sobre algo Que eu faço Que eu fazia Mas eu ainda faço Na verdade Comprei O Pachadas Iluminadas Tem um Dois meses Mas assim Cara Eu ligo Pro fornecedor E eu converso Com ele Porque ele Estudou Ele fez curso Ele se capacitou Pra aprender A venda técnica Sim Ele tá preparado Pra te ensinar Deveria 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 Não Mas eu digo O vendedor O fornecedor Em si Sim Você vai ligar lá Pra comprar uma fachada Uma chapa de AC Cara Pergunta Por quê Qual que é a diferença Eu digo na questão De você aprender Sobre o teu produto Entendeu Aprender com o fornecedor Eu aprendi muito Mas muito Quando eu vou abrir Um fornecedor novo Eu sento Porque se o cara Não destrincha Aquilo que eu faço Que eu sei que é meu diferencial Eu espero Do outro vendedor Então se o cara Não destrincha O produto pra mim Eu não vou comprar dele Ele não vai Sertar É um Um ponto Que você pode Filtrar os seus fornecedores Não é? Com certeza Se você Entragar o vendedor E você vê Que ele entende Mesmo do que você De uma coisa Que ele deveria ser mestre Pô Alguma coisa Tá errado E é tão real Isso que Tão real Que a gente falou De conhecer o produto De ensinar o cliente De poder mostrar Que eu Por exemplo Não vou Num lugar Você pede um prato De comida Se o garçom Não te explicar A composição Chega lá E fala Nós temos um macarrão Feito tímico Molho Tá bom Mas o que é isso aí? É um molho Muito gostoso É muito bom Muita gente come Agora se o cara Chegar pra fazer E falar assim Não cara É porque é Colhida Azeitona Na época tal E o macarrão Que nós fazemos É feito à mão Pronto Pronto Compramos Vamos trazer Trinta pra cem reais Exatamente Exatamente Então vai lá Quer pegar outra Outra pergunta aí? Deixa eu puxar aqui Uma Ah 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 Meu Deus Deixa eu ver aqui Meu Insta Tá penduradinho aqui Então deixa que eu pego Pra você Peraí Ah Eu tenho Eu tenho uma resposta É que tem Tem mais constatações Do que perguntas O Eric falou o seguinte Eu tenho um cliente Que tem várias lojas De móveis E ele só me liga E mandam fazer Porque ele quer qualidade Não preço Cara Existe uma coisa Que se chama Zona de conforto Quando eu vou Só pra você ter uma ideia Eu tenho um labrador Aqui na empresa Um cachorro que Tem oito anos Que ele tá comigo E aí eu compro Uma ração pra ele Uma ração muito barata Cara Faz uns cinco anos Que eu ligo Pro mesmo Pet Pra eles Entregarem a ração Aqui em casa Eu nem sei Se eu tô pagando Mais caro Ou mais barato Mas é A situação De eu ligar Pro cara O cara Pela Bina Já fala O meu nome Já sabe O nome Do meu cachorro Traz aqui Em meia hora O que eu pedi Tem gente Que nem Salva Tem gente Que recebe A ligação Do cliente E nem sabe O nome Do cliente Fica conversando Com o cliente Sem salvar O nome Não chega É tão confortável A situação De simplesmente Eu resolver Um problema Em dois segundos Então eu tô Numa zona De conforto Que pra um outro Pet Ganhar A minha compra De um pacote De ração O cara vai ter que ser Melhor Do que o que já tem Então Nesse caso aí Do Hélio O que ele tá Mencionando Exatamente a mesma coisa O cliente dele Cara Pensa no estresse De você ter que ir atrás De 10 12 empresas De comunicação visual Orçamento Aquele risco Você não sabe Se o cara vai entregar O produto que ele prometeu Dentro do prazo Com a garantia Então o cara Já teve uma experiência Boa pro Hélio Cara O Hélio Só vai perder Esse cliente agora Se ele fizer Uma cagada Muito grande Porque a tendência É o cliente dele Se manter na zona De conforto O Hélio já ganhou Aquele cliente Não é isso Adonardo? Não Com certeza Sabe o que eu ia falar Cara É que assim Uma dica Que eu vou falar Pra vocês Que é bom Vocês exercitarem Isso Se quiser Agora é a hora De anotar Existem Existem três Formas De você Aumentar As vendas Aumentar O faturamento A primeira Que todo mundo Corre atrás A primeira Que todo mundo Corre atrás É os novos clientes Acha que pra ganhar Mais dinheiro Tem que ir atrás De novos clientes Não que não tenha Mas existem Formas mais fáceis Tá A forma Que encaixa No perfil Desse cliente Da nossa audiência É o cliente Que já compra De você Você já é Autoridade Você já é A comodidade A solução dele Agregue Venda De outros produtos Sim Entendeu? Quando você Tipo assim Isso é aumentar O ticket médio Entendeu? Eu faço O meu Faz muito disso Com meus clientes De sinalização industrial Eu ofereço Outros produtos Pros clientes Que já são Que eu já sou Autoridade Eu já resolvo Problemas pra eles Eu já sou A referência De solução Entendeu? Quem disse Que um cara Que tá procurando Uma fachada Não precisa De um folder De um cartão De visita De um letreiro 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 Eu acho que assim Isso é algo Que é legal No nosso mundo Que existe Essa flexibilidade Porque geralmente A gente vende De tudo um pouco A gente não vende Só a fachada De ACM Mas você vende Um letreiro de acrílico Tu vende a plaquinha De porta Sabe? E isso assim É um ponto Que também Já me converteu Muita venda Porque o cliente Me chamava lá Pra comprar um produto E eu chegava lá Com um mundo De soluções Que ele podia aplicar E sabe o que Que acontecia? O mais engraçado Que quando eu mandava Meu orçamento Ele estava mais caro Às vezes O produto também Único Que eu estava Concorrendo Estava mais caro Só que sabe Qual que era o ponto? Eu tinha oferecido Outras ideias Outras soluções Uma solução Não só o produto Exatamente Aí eu chegava E falava assim Não, mas Cara, eu cheguei Aqui no teu escritório E vi que tu não tem Um letreiro aqui Tu não tem um Não dá pra saber Que empresa que eu estou O que tu acha De a gente colocar Um letreiro Naquela parede lá Pro pessoal que está aqui Saber gravar Tua marca na cabeça Isso gera valor também Sabe? Então isso é algo Que assim Tu pode agregar E aumentar O teu ticket médio Então Hélio Liga pra esse cliente Amanhã Pensa antes O que você pode Oferecer De um produto novo E oferece pra ele Pô, se ele tem Dez lojas Sei lá, cara Um PDV Um cavalete Um brinde Pra ele oferecer Pro cliente Alguma coisa Que você tenha Minha cabeça Já vai muito longe Mas assim Até nesse momento De aumentar o ticket médio Então aumenta o faturamento Sem ter que ter Tanto CAC Tanto custo De aquisição Do cliente Porque você já Adquiriu ele Ele já confia em você Então automaticamente Aquilo que você falar Ele simplesmente Vai pensar Legal, cara Vamos implementar Vamos fazer um Pra ver E se der certo Meu irmão O Pacafish E ele Acho que Era uma empresa De Era uma loja Loja de imóveis A terceira forma Que eu Primeiro Aumentar o número De clientes Segunda Ticket médio E a terceira forma De aumentar O teu faturamento É você ter Produtos de venda Recorrente Entendeu? Produtos que você Possa vender Pro mesmo cliente Uma vez Pra receber Durante um tempo Específico Isso pode ser Tem pessoas Que estão fazendo Limpeza De fachada De ACM Vai fechar Um contrato Com o cliente E a cada seis meses Vai lá fazer Um polimento Pra poder Deixar o cliente Sempre com a fachada Entendeu? Tem opções Pra isso Sabe? Basta você Pensar no nicho Que você atua Os teus produtos Que são mais fortes E tocar ficha nisso Eu acho que É legal você exercitar A tua mentalidade O teu famoso Mindset Pra Quais dessas Três opções Hoje Eu posso aumentar O meu faturamento Entendeu? Ter produto de venda Recorrente Ter um ticket Aumentar teu ticket Médio Com os clientes Que você já tem Ou Ir atrás de novos clientes Geralmente Ir atrás de novos clientes É mais caro Sim Entendeu? Muito por esse custo De aquisição Do cliente Exato Você trabalhar Com clientes Já existentes Te reduz muito O custo Pra você fechar Uma 990 E outra Cara Faz isso amanhã Se vocês fizerem E não der resultado Vocês vão no meu Instagram Vão no meu Facebook Prego pau em mim Que ainda não tem Nenhum hater lá Então assim ó Outro ponto A ajudar Mas o meu cliente Eu vou vender o que Pra ele Faz o seguinte Liga pra esse teu cliente Que já compra de você Fala assim ó Viu querido Você não poderia me indicar Três em três Três amigos teus De outras empresas Que estão precisando De alguma coisa Mas se esse cara Não tiver pelo menos um Pra te indicar Olha Pode virar rei Porque quando eu preciso Precisava Aumentar Ou quando eu preciso Aumentar Não tô incomodado Com nada Mas quando eu preciso Aumentar o meu faturamento Eu vou atrás De uma dessas três opções Mas a que é mais barata E mais assertiva É você ir atrás De clientes Indicados Pelos teus clientes Atuais Ou vender produtos Novos pra eles Pro cliente Que já compra de você Então assim ó Amanhã liga Pega três clientes Cara Pega três clientes No primeiro horário do dia Liga pra eles Oi aqui é o fulano Tudo bem Então é o seguinte Eu queria que você Sabesse Tá satisfeito Com o nosso trabalho Cara Tu não teria três pessoas Pra me indicar Ou uma pessoa Pra me indicar E se essa pessoa Fechar comigo Eu vou te dar Vou te deixar um cupom Aqui ó De dois por cento Na tua próxima compra Você ainda dá um benefício Tu ainda retribui O cliente Que tá te ajudando A vender Ele vai ser A tua prova social Ele vai assinar embaixo E quando ele assinar Embaixo Você não tem Custo de aquisição Do cliente alto Show de bola Cara E não tem coisa melhor Do que você Iniciar uma negociação Já bem recomendada Nossa Com certeza Com certeza Pedreiro Pedreiro Quem te contrata Pedreiro Sem conhecer Sem ter uma indicação Por exemplo É uma puta Dor de cabeça Se você tiver Que fazer isso Mas geralmente Você vai ligar Pro seu pai Pro seu irmão Cada obra que você fez Você não tem nenhum Pedreiro Pra me indicar Não Não é? Sim Piu Você que é especialista Em vendas corporativas Hoje seu portfólio Tem girado muito Em grandes empresas E grandes contratos Sim Eu tenho uma pergunta Do Franklin O Franklin é um cara Muito gente boa E mais do que isso Um cara que eu sempre Acompanhei o trabalho dele E eu percebo Que ele sempre deu Soluções muito massas Para os desafios Que ele tinha Então Várias técnicas Que eu vejo Que ele usa Não vejo ninguém usar Inclusive Eu já convidei ele Para participar De uma live aqui Para ver se ele Se ele aceita Ele fez uma pergunta Relacionada a isso Como lidar Com aquele cliente Corporativo Que já comprou de você 30 fachadas Ele sabe do seu potencial E já tem uma certa intimidade Na negociação Mas é o cara Que começa a pedir Um monte de desconto Porque já comprou muito Então Ele atende o cliente O cliente já Fez vários projetos Com ele E o cliente Percebeu Pô Mas eu já Trabalhei tanto Com esse cara Tá na hora De eu começar A sugar um pouco Você tem um artifício Para esses Grandes Que tem um poder De compra grande E já tem um relacionamento Comercial Eu vou dizer Para você Nada daquilo Que eu falei Foge do mercado Corporativo Nada Existe um cliente Corporativo Que quer preço Eu tenho clientes Meus Que compram PS Com serigrafia Só que eu não Atendo esse cara Simples assim Eu acredito Que é o seguinte Se ele compra De você Várias vezes Um ponto Que eu não sei Se esse Franklin Isso Eu não sei Se o Franklin Faz Mas eu ofereço Mais de uma linha Porque quando O cliente Você oferece Mais de uma linha Automaticamente Você segmenta E dá mais de uma opção Para o teu cliente Eu tenho clientes Corporativos Que não cotam Com outra empresa Que só compram De mim E não deixa De chorar De pedir desconto Entendeu Só que assim Existe algo Chamado integridade Que você não pode Passar por cima Eu nunca passo Por cima dos meus valores Para fechar o negócio Eu nunca paguei propina E já deixei De vender Para clientes Que pediram propina Tá Isso acontece No nosso mercado Corporativo Grande Sim Entendeu Então assim Se você for íntegro E o teu preço Estiver justo Eu comparo O meu preço Com o mercado Entendeu Eu tenho a minha forma De precificar Uma sinalização Um projeto sistêmico Só que assim Não quer dizer Que porque eu tenho a forma Eu não tenho que ligar Para outras empresas E saber como é que está O preço no mercado Eu tenho que ser íntegro Tenho que ser justo Se você estiver sendo justo Com o teu cliente Você tem que ter Uma margem para negociação E você aplicar A percepção de valor Através de várias formas De você ter Primeira e segunda linha De você ensinar O teu cliente Educar Dar garantia Se você aplicar Essas coisas Você entender a solução Fazer um bom projeto Para gerar valor Fazer um projeto visual Bonito Perfeito Para te ajudar A atender E esse cliente Mesmo assim Quiser te extorquir Cara Eu já deixei de atender Tá Essa é a minha opinião Eu já deixei de atender Porque Não é o meu perfil De cliente E assim Pelo que eu percebi Do que ele relatou É uma jogada Comercial dos caras Né Mas isso é normal No mundo business Né cara É normal Eu acho que assim Eu tenho empresas Que eu atendo Que só compram de mim E eu sempre participo De três cotações Porque é uma norma Da empresa Não posso citar nomes Mas é uma empresa Com 12 mil funcionários Só na unidade dele E uma unidade deles E eu percebo Cara Eles não vejam Isso faz parte Do mundo da negociação Só que se você Gerar percepção de valor Você mesmo Oferecer Uma primeira Uma segunda linha Você coloca o teu cliente No estágio Já de escolher Entre você Ou você Entendeu Cara Isso é Não É muito fato É muito real Tá muito sério Pô E se o cara Já fez 30 Mais de 30 Trabalhos com ele E já sabe Do potencial Que o cara tem Na verdade Quem tem o poder Na negociação É o Franklin Não é o cliente Exatamente Exatamente Você pode optar Em atender Ou não atender Isso faz parte Do mundo da negociação Quando você fala não Quando você fala não Para um cliente Você está falando sim Para outros Bom Bom Exato Não Concordo Bom Vamos partir Para a planilha Vamos dar Eu tinha uma pergunta Para responder Que eu tenho certeza Muita gente Aqui O Leandro Da L7 Comunicação Estava perguntando Ele já me perguntou No Instagram Já me perguntou No Youtube E está me perguntando Na nossa live aqui Contratação de vendedor É um tema Muito Muito Abrangente Tá Entendido É É assim É É uma outra Live de uma hora Para falar sobre isso Tá Mas eu vou falar O meu critério Meu critério Primeiro Valores As pessoas Que trabalham Do seu lado Precisam Ter os teus valores Se você é um cara ético Se você é um cara Família Se você é um cara Para frente É proativo Sabe assim Você tem que acumular Do teu lado Pessoas que vão Te puxar para cima Ajudar Mas eu já ouvi isso Em tudo quanto é lugar Mas daí vai lá E controta Uma orelha seca Que quer ficar sugando Que não quer correr Atrás de cliente Eu Eu Judá As pessoas Que já trabalharam Comigo Como vendedor Eu ensinei a vender Eu moldei Eu disse E pulei Entendeu? Isso foi o que Deu certo para mim Eu não peguei Caras prontos Mas eu peguei Pessoas com valores Perfis Proativos Porque vendedor Reativo É vendedor Merda Vendedor Quem que é o vendedor Reativo Cara O vendedor Reativo É que você tem Que ficar empurrando O cara Que você tem Que ficar empurrando Não é vendedor O vendedor Levanta de manhã Bata no peito E fala Bora Vamos conquistar Vamos acontecer Hoje é meu dia Bora Entendeu? Tem energia Ele chega na emprego Assim Bora galera Pode ser que ele não Chegue todo dia Assim Empolgadaço Mas ele vai passar Isso pro cliente dele Então assim Valores As pessoas O teu vendedor Não pode Passar por cima Dos teus valores Eu acho que assim Outro ponto Que eu sempre uso É entrevista Cara Eu tenho entrevista Até pode ser Que eu disponibilize A minha entrevista O meu formulário De entrevista Pro pessoal Na próxima live Se o pessoal Me pedir aí Nos comentários Eu tiver mais de 30 pedidos Eu disponibilizo A minha A minha Minha planilha Meu Na verdade Eu até Isso é uma das ferramentas Que eu uso Na consultoria comercial Para empresas De comunicação visual Mas a gente pode Disponibilizar de graça Se a gente tiver 30 comentários pedindo Mas eu tenho Só pegar aqui Um gancho Cara A gente já bateu 100 pessoas Aqui no YouTube Agora tá com 81 Mas tem só 29 likes Pô O cara tá de sacanagem Aqui né Bicho Foda desse E não dá Um miserável Um like Nossa 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 live Aqui né Galera Obrigado YouTube Vamos reagir Aí pô Eu nem vi Então assim Procurar perfis Proativos Ajudar Mas como é que eu vou Saber disso Cara Existem conteúdos Gratuitos Que você como empresário Hoje pode estudar Você pode ir na internet Para saber como ler Quais são os trejeitos Quais são as respostas Numa entrevista Que vai fazer aquela pessoa Mostrar que é proativo Ou não Entendeu Eu nunca trabalhei Com pessoas Pessoas reativas Independente do setor Seja na produção Seja no financeiro Eu trabalho com pessoas Proativas o tempo todo Conhecimento matemático Cara Se você contratar alguém Que não manja de matemática Para trabalhar nas vendas Esquece Mede o pé Tá Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai dar certo Se o cara tiver dificuldade Para saber a fórmula Da raiz quadrada Saber a fórmula De área quadrada De área cúbica Ajudar Mas como é que você sabe disso Na entrevista Bota um questionamento Na entrevista Para o cara Responder a pergunta Outro ponto Eu prefiro pegar Uma pessoa proativa Que tenha conhecimento Básico em Corel Draw Tá Corel Draw O Illustrator Tenha conhecimento básico Do que um bom vendedor Que tem experiência E nunca tem mexido em Corel Tá Eu uso Bons vendedores Que eu tenho Ou que eu já tive Também Alguns já Não que morreram Mas já saíram da empresa Estão aí tocando Na vida deles Alguns até abriram As próprias empresas Mas assim Eram pessoas Que tinham perfil proativo Tinha os meus valores E tinha o conhecimento Básico De alguma ferramenta De design Isso faz muita diferença Faz muita diferença Por quê? Porque eu também acredito É uma das dez etapas Que eu uso Que eu aplico E que eu vou ensinar Na minha ferramenta É prova ilustrativa É projeto Entendeu? Ninguém compra Vamos voltar lá No exemplinho Lá do Da loja de tênis Duvido que alguém Aqui entrou Olhou um tênis Não experimentou Saiu Colocou no pé E foi embora Não conheço Nunca fiz E não conheço Quem tenha feito Tanto que assim Você até compra Pela internet Mas as compras De calçados Não é uma venda Tão alta Exatamente por conta Da falha O que está acontecendo? Algumas empresas Mandam molde hoje Eles mandam um molde Para você colocar No teu pé Para saber a sensação Para daí você ter A experiência Que no caso Da comunicação visual Você vê a fachada Você vê o projeto Você precisa Que o cliente Tenha uma experiência Para que ele possa Comprar valor E você automaticamente Ter um ponto a mais Através dessa prova ilustrativa Então assim Esse ponto que eu estou falando Da prova ilustrativa De conhecimento básico Sobre uma ferramenta De design É exatamente Um dos pontos Para se Digamos que Segmentar Na hora de uma contratação Beleza? Leandro Espero ter respondido Pelo menos por cima Eu vou Já gravei um vídeo Na verdade Eu acho que eu vou soltar Semana que vem No YouTube Sobre essa parte De contratação E vamos aprofundar Um pouquinho mais Show de bola Cara A gente vai ter agora Uma hora e meia de live Você tem alguma coisa Mais de conteúdo Para passar Além da planilha Como é que Ah cara Eu vou falar só por cima Na verdade Porque assim O manual O que que acontece Eu vou disponibilizar aqui No Nos comentários Aqui A gente não Não sei o que vai disponibilizar Na verdade né Eu sou teu convidado Ah o que? O link? O link Link para download Me manda Me manda aí Que eu já encaminho Aqui para eles Tá Mas o que acontece Galera Essa ferramenta Ela é Um painel De gestão A vista Das dez etapas Para venda De comunicação visual Essa ferramenta Ela é usada Por empresas Que faturam Até 12 milhões Num ano Vendendo comunicação visual Ela é uma ferramenta Mundial Só que Eu não sei Se outra pessoa Fez isso Mas eu adaptei Para o nosso mercado De comunicação visual E o que que acontece Eu formatei ela Com um layout pronto Num tamanho De 2,40 por o Evite Porque daí você usa Uma chapinha de PVC Para fazer a impressão Coloca lá Não tem perda de nada Já pensando Na aproveitamento De material Para ter baixo custo Você não dá desculpa Para você mesmo E não aplicar Tá E essa ferramenta Inclusive Eu coloco lá Mais ou menos Uma dica Do que que eu indicaria Para usar Como usar A ferramenta Fisicamente Mas eu tenho Um ebook De 38 páginas De como usar Essa ferramenta E cara E assim São 38 páginas Que assim Sério Eu Fui eu que escrevi Dentro da minha vivência Dentro daquilo que eu passo Daquilo que eu fiz E que deu certo E assim Júlio Por que que não é 5 etapas de venda Por que que não é 8 etapas Porque eu fiz 10 E deu certo Entendeu Eu fiz 10 E tive resultado financeiro Promissor Investi bastante E assim Quando eu comecei A aplicar e usar Eu converti 30 para 70% Porque assim Muitas empresas Acham que precisa Correr atrás De outras Empresas Para poder aumentar O faturamento Só que se você Começar a aplicar Técnicas de venda E né Persuasão E etc E gerar valor Para o teu cliente Você aumenta A taxa de conversão Ou seja O cliente Que não compraria Compra Tu entende? Então tipo assim Eu atendo 10 clientes Eu fecho com 3 Pô se eu preciso de 6 Eu vou ter que atender 20 Concorda comigo? Obviamente Agora se eu aumento A minha taxa de conversão De 30 para 60% Os 10 clientes Eu vou fechar 6 Bati minha meta Não tenho que Correr atrás de mais 10 De gastar mais gasolina De gastar mais energia De ter que convencer De ter que concorrer De ter que fazer projeto Não são mais 10 projetos E eu como faço sempre Projetos visuais Bem feitos Que eu acredito Muito nisso É a Estou de olho para cá Galera Porque está na minha parede Mas ali É a quarta etapa Primeira etapa Novos leads Que são os teus Novos clientes É quem entrou em contato Contigo Que veio atrás de você Quem já demonstrou Qual tipo de interesse Pela tua empresa Pelos teus produtos E serviços Nesse primeiro contato Você com certeza Ou se você não fez Você tem que fazer Agendar uma reunião E você tem que Ou programar O próximo contato Ou enviar um e-mail Para apresentar a empresa Beleza? Quando você volta Dessa reunião Você tem que voltar Com um orçamento Com uma solicitação De orçamento Porque senão O cliente não teria nem Ligado para você Beleza? Tu foi até o cliente Voltou com o conteúdo Quando você está Com esse conteúdo em mãos Você tem que conferir É repassar Repassar se você viu Se a instalação É em altura Se vai precisar de munc Se você vai ter que Instalar fora do horário Se você vai ter que Faturar com nota fiscal De produto Ou de serviço Se você vai Sabe assim? Se o cliente E CNPJ O cliente vai faturar Para quê? Já para não dar Meio lá na frente Na produção A galera que produz Vende Cabeceia Aquele cara Aquele perfil de cliente De vendedor De comunicação Que faz tudo Essa etapa é principal Tá? Para evitar retrabalho Lá na frente Para o vendedor Não é que ela Não é a principal Porque o vendedor Ele quer fechar a venda Não quer entregar Concorda comigo? Certo de logo Exatamente O palco dele não é esse Aí você conferiu As informações A quarta etapa A quarta etapa Que eu indico É a prova ilustrativa Fazer um projeto Fazer o desenho Cara Desde o começo Tem que deixar claro Para o teu cliente O período Que ele vai ter De negociação contigo Tem cliente Que já vem Com o projeto pronto Já vem Com o descritivo técnico Você só tem que orçar Mas você tem que Com essa O painel 5A Ele permite Que você faça Uma gestão à vista E possa falar assim É o seguinte Essa semana Eu estou até o talo Mas terça-feira Na semana que vem Eu consigo te entregar Te atende Não promete Para o cliente Cara Se você não Só que assim Às vezes a pessoa Promete Achando que vai conseguir Porque ela não tem Uma visibilidade Uma gestão à vista Dos processos Que estão andando Dentro da empresa Eu percebo Que essa Essa ferramenta Que você criou O principal objetivo Dela É padronizar O processo de atendimento Você vai padronizar E você vai Sistematizar O processo Às vezes A gente É A gente Acaba Norteando A nossa agenda Do dia Com aquele cliente Que grita mais alto Aquele cliente Que está te ligando Atrás de você É que você Vai atender primeiro E o que ele Está propondo Com essa ferramenta Que a gente vai Disponibilizar Para você baixar É justamente Você conseguir Ter muito claro A sua agenda De atendimento E todas as etapas Que com a experiência Dele Ele julgou relevante Para o sucesso Do cliente O sucesso Do atendimento Que ele vai ter É Porque essa experiência Que o teu cliente tem Desde o começo Quando ele ligou Para você Até a hora Que você Apriu a ordem de serviço Seja clara Para você E para o teu cliente Porque se não Fora clara Para nenhum dos dois Cara Esquece Nem atende Nem atende Você vai só gastar energia Porque se pega Um outro cara Que está usando Algo parecido Ou que pelo menos Organiza a agenda Entendeu E assim Eu não precisava Ser grande Nunca precisei Ser grande Gigante Eu ter Um monstro De uma empresa Entendeu Para poder vender Para a empresa grande A minha primeira Em venda Foi para uma multinacional E foi uma venda De cinco dígitos Primeira venda Da empresa Era o faturamento Com o meu custo fixo Na época Era o faturamento De três meses Entendeu Mas por quê? Porque eu fiz com que a experiência Do meu cliente Fosse perfeita Ou o mais próximo Da perfeita possível Durante essas dez etapas Ah, Judá Mas por causa dessa ferramenta Você cumpre todos os seus prazos? Não Não Porque existem percalços Existem imprevistos Pode ser que o teu funcionário Do setor de projetos Falte dois, três dias Mas se você tem essa ferramenta E você faz esse gerenciamento Conforme eu ensino no ebook Com certeza você vai entender Que a gente já tem que pegar O teu telefone E ligar pro teu cliente E falar assim Cara Seguinte Aconteceu isso Isso e isso Meu E assim Isso gera um baita valor Dificilmente esse cliente Vai falar pra ti Não cara Seguinte Não pode me entregar Estão com o barco Não quero mais saber Você tá mostrando interesse Você tá se preocupando Com o que você prometeu Entendeu? Então assim A gente chama atenção Quando você me mostrou Me, por exemplo, essa 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 ferramenta Foi o uso Que você Que você dá pra ela Você plotou ela Qual tamanho você plotou ela? Dois e quarenta Dois e quarenta por um e vinte Cara Ele plotou O negócio Por dois e quarenta Por um e vinte Mas qual que é o objetivo disso? Cara Imagina você entrar no seu escritório E Na principal parede Estavam os seus principais compromissos Cara São aqueles compromissos Que mantém a sua empresa de pé Entendeu? Muda de parede Muda de parede A cada três meses, tá? Pra você não acostumar Show de bola Então assim, cara Ele tá me importando Você é tão grande Pra etapa de atendimento De venda Pro negócio dele Que é isso Que possibilita Esse nível de organização Que ele implementa E que ele vai disponibilizar Nessa ferramenta Possibilita Ele atender Grandes clientes Independente Da estrutura que ele tem Simplesmente Pela organização Pelo cumprimento de prazo E por uma clareza De todo o processo De atendimento Cara Você que trabalha Com comunicação visual ACM Adesivo Que seja Você sabe Que é um milhão De processos De detalhes técnicos De produtos Numa faixada ACM Cara Quantos produtos E processos Estão envolvidos Na composição Da faixa Então É uma questão Obrigatória Sua Detalhar Esse processo Pra que o seu Atendimento A sua concepção Do projeto Seja Mais fácil Possível E outra Outra vantagem É que ele possibilita Que a equipe dele Também se comprometa Então Tem um negócio Visível Algo claro As pessoas Que trabalham Com ele Compartilham Com ele A responsabilidade De cumprir Aqueles prazos De entregar Aquilo que foi prometido Porque Tá exposto Olha que poder Que tem isso Na organização Da empresa E a galera Procrastina Tem gente Que até sabe Que precisa De uma ferramenta Mas não sabe Como compor ela Não sabe Claramente Quais são as etapas Entendeu Então assim É uma ferramenta Que pode ser otimizada Pode ser personalizada Pra tua empresa Porque por exemplo Um dos pontos Que eu tenho Na minha É tempo de estagnação Ou seja Dentro da parte De prova ilustrativa O meu projeto Nunca fica mais De dois dias Entendeu Então o que que acontece Quando eu converso Com o meu cliente Eu tenho uma gestão À vista De quais processos Estão nessa etapa E posso dar um prazo Que eu vou cumprir Entendeu E assim Como eu falei pra vocês Essa é uma Das ferramentas Que eu uso Sabe Tem muita coisa Eu tenho rotina De mapa de produtividade Onde por exemplo Nesse meu mapa De produtividade É um monte de bolinha Com tarefas Que eu tenho que fazer Todos os dias E uma delas Adivinha o que que é Conferir o painel Entendeu Então tipo assim Aí eu me premio Eu me premio Por exemplo O mês passado Eu coloquei lá Que eu queria um perfume Específico lá Que eu queria comprar Que se eu cumprisse Um percentual X Das minhas atividades No mês Eu ia comprar Aquele perfume Que massa Entendeu Então tipo assim Cara É normal A gente ter percalços A gente ter correria Ter prazo louco Eu Hoje Independente do quanto Eu faturo De qual a minha estrutura De quanto eu ganho De quanto sobra No meu bolso Que isso é A gente mensura Se tá indo Pro caminho certo Ou não Mas eu continuo Trabalhando 14 16 18 horas por dia Tá O fato da gente Estar aqui hoje Eu estava ontem Até 13 e pouco da manhã Montando um contrato Pra uma multinacional Pra atender Pouco mais de 100 unidades No Brasil Então eu acho Que é assim Chega de desculpa Chega de desculpa O Judá Já vamos colocar O link pra galera Já Pra eles Conseguem Vamos colocar Agora É Judá Donai.com.br Barra Painel 5 As Painel 5 As Tudo junto Isso Eu mandei ali Eu tô com o meu Meu outro perfil Ali conversando Eu coloquei ali O link Na descrição Pessoal Ah, já colocou? Ok Ei, foi pra 56 likes Né, cara? Não, beleza Galera É Deixa eu só Ver se o link Do Judá Foi aqui Peraí Que pra mim Não apareceu Não, cara Apareceu aí O link De download Eu mandei pro pessoal Algum comentário ali Painel 5 As Isso O que é que eu mando Não tem o Hangout Aqui da Pode ser Que eu já jogo Pra galera Aqui Aí eu Tenho que copiar Pra galera Do Insta Também Ah, já consegui Aqui Vou jogar Beleza É que eu tô Online em 3, 4, 1 Agora mesmo tempo Ó Galera do YouTube Eu joguei no chat O link Pra vocês baixarem Essa ferramenta Beleza? 30 comentários No Insta Comentários Pedindo Tanto no Insta Quanto no Facebook Aqui no YouTube 30 comentários Pedindo a planilha De entrevista lá O questionário De entrevista Eu disponibilizo também Cara, olha só O poder disso aí Então, ó O que o Judá Colocou de desafio aí Essa parte De entrevista De vendedores É algo muito sensível No nosso mercado Se tiver interesse Coloca aí Que você tem O que você tem O que você tem Interesse Oi? A galera O que você tem Que falar no chat Ah, coloca lá Hashtag Eu quero Eu quero Sei lá Cria aí Coloca aí Um hashtag Pra pessoal Contar Ou o permiso Judá lá Do direct dele Que ele vai Que ele vai disponibilizar Ah, manda um oi Manda um oi No direct Lá do Instagram Você me segue Lá e manda um direct Judá Donai Só existe eu Galera, é o seguinte Quero dar dois recados Finais Só pra gente Primeiro eu queria Agradecer Por a participação Mas antes de a gente ir embora Deixa eu Deixa eu Dar dois recados Importantes Tá Primeiro O primeiro eu vou dar O segundo vai ser O Adonai O primeiro é que a gente Aqui no canal da SEM A gente está organizando Um workshop Específico Pra galera Que já trabalha Ou quer trabalhar Com a SEM O workshop chama Minha primeira fachada De sucesso E não quer dizer Que você trabalha Há dez anos Com a SEM Pode ser que você Nunca tenha conseguido De fato Fazer uma fachada De sucesso Tanto o perrengue Que a gente passa Orçamento Que a gente faz errado Projetos que dão errado Então a gente Vai criar esse evento Nessa concepção De Te orientar Te guiar Nessa etapa De você Ser um bom profissional No mercado Pra você participar Desse workshop Eu vou jogar Aqui também No chat E também Nas mídias sociais Já está rolando Publicidade Em relação a isso Mas é Instalador De sem .com.br Barra Workshop Você consegue lá Fazer seu cadastro Pra garantir A sua vaga No evento Que é um evento Gratuito Você não paga nada Pra participar E ele é online Todas as aulas São três aulas ao todo Bom estar disponíveis Na internet Tá Mas pra participar Você precisa se cadastrar E o site é esse Instalador De sem .com.br Barra Workshop Mas fica tranquilo Que eu vou jogar No nosso Facebook No nosso Instagram No YouTube Também eu vou jogar Informações Pra que você Consiga participar Do workshop E Também Poder Colher Frutos Desse Desse mercado Que Cara Não para de crescer Se você tem uma Visão Caiu Caiu o Instagram Vou iniciar de novo Se você Tenha Essa visão De que o mercado Tá estagnado Tá prostituído Cara Pode ser Que seja só uma bolha Porque tem muita gente A Dona Que tá aí Pra não me deixar Mentir sozinho Muita gente Ganhando muito dinheiro Com a CM E é uma questão Não tem nada a ver Com o tamanho De empresa Não tem nada a ver Com a cidade Que você vive É uma questão De mindset Uma questão De técnica E outros detalhes Que você precisa Implementar No seu negócio Então Dia 20 A 24 de maio Workshop Minha primeira Faixada de sucesso Inscrição Estadordiação A Dona Você também Tá preparando Um evento Específico Pra parte de venda Confere Show Show Então galera Vê se entrou lá Aceita a sua Listação No Instagram Pra nós Foi Beleza Galera Tá O pessoal Do Instagram Lá Só pra dar Um recado A galera Que tá no Instagram Eu vou colocar No meu Na minha bio O link lá O pessoal Tá pedindo o link E eu não coloquei No Insta Deixa eu pegar aqui E jogar lá Pra galera Não me xingar Também né Vendedor né Não O que importa É que a gente vai Jogar os links Que a gente prometeu aqui Pra ficar fácil Pra todo mundo Isso Tá na minha bio Tá Pra quem não sabe A bio É só entrar no meu perfil Onde fica o site Lá Tá lá Painel 5As Beleza Então é o seguinte O que eu quero falar Pra vocês Quero agradecer também Cara Muito massa Poder estar compartilhando Esse conteúdo Com vocês Né Eu sou apaixonado Por eventos Cara Eu sou apaixonado E eu acho Que o que me deixa Mais motivado É poder compartilhar E aprender Porque com certeza Na hora que eu for ler Aqueles comentários ali Vai ter muita coisa Pra aprender Pra às vezes Trazer no próximo conteúdo Estudar também Porque não dá pra parar Entendeu Não dá pra parar Mas assim ó Nós vamos estar fazendo Um evento Um webinário Vai ser mais ou menos O que a gente está falando aqui Só que eu vou trabalhar De forma abrangente Sobre vendas De comunicação Visual Então não vai ser Um material Só de ACM Né Como a gente acabou abordando Focando um pouco mais aqui Mas é Trabalhando bem Sobre a questão Desde a parte Por que que o painel É 5As Né É porque a questão Desde o processo De você Atender Agendar Né Aprovar o material Para o cliente Acompanhar Aprovar E abrir A ordem De serviço Dia 18 Sábado Dia 18 A gente vai estar Começando Abrindo Para as inscrições E a galera Que quiser acompanhar Eu acho que o webinário Vai ser no dia 17 Eu preciso confirmar lá Porque Conteúdo mais técnico Mais Mais Focado nessa parte Ele precisa Se cercar Da galera Que quer Ir a fundo Nesse tema Então Como é que a galera Faz para se cadastrar Para participar Desse seminário Dá para entrar No meu No meu site Se você entrar No meu site Já tem ali O saiba mais Para você poder Se inscrever Como está com o carrinho A gente está com o carrinho Fechado Não dando Com inscrições abertas Automaticamente Não tem O método 90 mais car Está fechado Não tem como Se inscrever Para uma próxima turma Que é o curso pago Mas assim Eu trago Cara Chuva de conteúdo Nesse webinário Que a gente vai estar fazendo Então é só você entrar Se inscrever Mas você Para participar Do webinário É gratuito Gratuito Com certeza Não tem custo nenhum Vai dar mais ou menos Umas duas horas De aula Em vendas Para quem Mais uma coisinha Aqui Para a galera Que quiser Se emergir um pouco mais Nesse mundo de vendas Para comunicação visual Eu vou te dar O seguinte A dica seguinte Tira uma foto Do painel 5A Instalado Na paredinha Da tua empresa Manda no meu direct Que eu vou te Disponibilizar Um link exclusivo Com um vídeo Onde eu ensino A usar o painel 5A Pois é Mas assim Beleza Aí ó Para a galera Que quer Para cima Se você está Até aqui Aqui com a gente Até agora É porque você Quer sair Da matança De preço Você quer organizar A paterna Na empresa Cada vez Melhoria contínua Deixa eu explicar Com as minhas palavras O desafio Que você acabou De lançar Uma ferramenta Muito massa Que ensina A galera Fazer o passo A passo Da organização Do processo De venda Não só De fachada E a série Mas também Aplicáveis Em todas As áreas Da comunicação visual É uma ferramenta Que você implementa E ganha muito dinheiro Com ela Faz parte Do seu dia a dia Você está disponibilizando Para a galera De graça Que só precisa Entrar no site Para fazer o download Então a galera Que Entrar no site Baixar a ferramenta Imprimir ela No tamanho que for Plotar E colocar na parede Do escritório O que vai Ou seja Que já está comprometido Em implementar Esse processo Exatamente E colher os frutos Os frutos disso O Judá Vai gravar um vídeo Para você Não para você Mas ele vai gravar um vídeo E você vai ter acesso E ele vai te ensinar Como usar Essa ferramenta Como que ele usa Essa ferramenta Exatamente Não tem Em lugar nenhum isso Só que Isso é algo Que eu ensino Em consultoria Eu ensino Em consultoria Então assim Você vai ter acesso A algo pago Na faixa Basta você simplesmente Querer mudar A tua realidade Vai lá Toma Seja proativo Imprime o quadro Bota na tua parede E assim Tem que laminar Com adesivo transparente Abrilho Para poder escrever em cima Eu deixei essa dica lá Mas quem for fazer isso Só para reforçar Então assim Essa galera Que mandar no direct Para mim Uma foto Do painel impresso Cara Pode ter certeza Que eu vou disponibilizar A aula Que muitas pessoas Pagam para ter Show de bola Galera Jutão Mais alguma coisa Para complementar Não Cara Acho que é isso Eu vou colocar aqui Tira a foto do painel Me manda No direct Ou messenger Que eu Vou enviar O link De Acesso Ao vídeo De explicação De exemplificação Show de bola Mandei Mandei Para a galera Deixou? Show de bola O Jutai Assine o site Comunicação visual Comunicação corporativa Isso Galera Muito obrigado Pela presença De todo mundo Batemos aí Quase duas horas De aula E foi O tipo de live Que eu gosto muito A gente passou Pouquíssimo tempo Dando boas-vindas Falando De coisas Que geralmente Fale no live Mas 95% Do tempo Aqui Foi falando De venda Coisa que você pode Fazer no seu dia a dia E Queria agradecer A figura Do Judá Pela Disponibilidade De estar aqui Com a gente Hoje Falando E Mostrando Que não existe Bicho Existe Esse mito Que a gente tem De que A venda Ela não é fácil Mas ela é possível Para qualquer tamanho De empresa Vender Para qualquer tamanho De empresa Judá Viva disso De que ele consegue Implementar isso No dia a dia E Muito melhor Que isso É ele Nos dar a chance De implementar O que dá certo Com ele Judá Muito obrigado A gente se conhece É um pouco tempo Mas Acho que a gente Junto Pode trazer Muita coisa legal Para esse mercado De comunicação Com certeza Com certeza E é um prazer Um prazer Do caralho mesmo Muito massa Poder estar junto Contribuir com a galera Instagram ali Não parou Momento nenhum Ali a galera Assistindo Acompanhando Interagindo Depois eu vou ler Vou responder aqui O que der Vou mandar link De vídeos Que eu tenho Os vídeos Que eu dou dicas Sobre vários pontos Específicos Eu vou compartilhar Isso com vocês Show de bola Beleza A gente teve aqui Só para passar A gente teve 48 downloads Da planilha Que massa 48 já Já passou De um terço Da galera Que estava aqui Daqui para Mais a noite Já vai ser 100% E a galera Do Instagram Lá também Não estava conseguindo Baixar Porque eu não tinha Colocado na bio Pessoal que está Vendo pelo Instagram Mas eu já joguei Lá na bio Do Instagram Então é dois Top Dá para ir lá E baixar também Show de bola Um abraço Obrigado para vocês Ó Vai lá E faz Entendeu Não dá desculpa Vai para cima Faz a planilha O painel 5A Preenche ele Começa a utilizar Lê e releia o manual Lá O passo a passo Está lá Eu dou algumas dicas Lá Sobre cada etapa Eu dou algumas dicas Sobre como utilizar O que eu faço Até coloquei Alguns vídeos lá Coloquei alguns vídeos Para o pessoal Poder assistir Show de bola Galera Vocês percebem Que o nosso intuito aqui É de disseminar Conhecimento Ajudar a maior Muita pessoas E o resto é real Acho que a gente Junto aqui Pode fazer um mercado Muito mais sadio Muito mais próspero Todo mundo vai ganhar Seja quem vende Quem compra Quem distribui Quem importa Acho que o nosso objetivo É tornar o nosso mercado Nada vez mais forte Com certeza Mais uma vez Ajudar Todo mundo que participou aqui 70 pessoas Aqui no Youtube Até agora Depois de duas horas de aula A gente tem 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 Falou Ajudar Abraço Um abração Um abraço Um descanso Para a galera Youtube Instagram Que vem Quando a galera E aí E aí E aí E aí